ETzinho, ontem mais um jogo das quartas de final da Liberta, foi muito emocionante, confronto argentino entre Vélez e Tadieres. Foi emoção até os minutos finais. Eu, esse jogo, não assisti. Libertadores, sua linda, olha isso. Vélez Sarsfield e Buenos Aires contra o Tadieres de Córdoba, duelo argentino da Liberta. E na panela de pressão de Buenos Aires, caixa cinco minutos de jogo. O Lucas Jansson subiu de Cuca e fez um a zero, Vélez. Mas esse gol aí foi só os 23 do segundo tempo. E de novo, de Cuca, o Lucas Jansson. O Tadieres é valentão, fez aí, ó. Michael Santos. E empatou o jogo com esse, que golaço, que é isso? Golaço, Rodrigo Garro. Mas o Vélez está em casa, com a torcida jogando junto. E dois minutos depois, 45 do segundo tempo, 3 a 2, Vélez. Esse é o Fernandes, que fez a alegria dos chamados fortineiros. 3 a 2, Vélez no jogo de ida. Jogar em estádio na Argentina nunca é menos que isso aí que se viu. Caramba, que pressão, hein, gente, na Argentina.